Nós orgulhamos-nos de apresentar uma anedota que tem o título pomposo, mas que é justo, de A Melhor da Semana. É lá que está. Era uma vez dois cientistas chineses que queriam fazer uma experiência. Então foram à África para fazer a experiência. E viram um indígena numa canoa, dispararam o tranquilizante para começar a fazer. Então depois puseram numa maca e abriam-lhe a cabeça e retiraram 25% do cérebro. Depois fecharam outra vez a cabeça, meteram-no na canoa, depois quando ele acorda, pega no remo novamente, pega no remo e começa a arrumar. Depois, vamos lá tentar tirar mais um bocadinho do cérebro. Voltaram a disparar tranquilizante e ele voltou a adormecer e retiraram mais 25% do cérebro. Ou seja, ficou só com metade do cérebro. Depois, fecharam a cabeça e meteram-no na canoa. Ele acorda, pega outra vez no remo e começa a arrumar. Depois, voltam a disparar. Ele volta a adormecer e retiram mais 25%. Fica só com um quarto. Depois, metem-no outra vez na canoa e ele acorda, volta a pegar no remo. E aí, olha, 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 olha. E aí, pá, não é possível. Volto a disparar o tranquilizante, o homenzinho volta a adormecer e retiram-no os restantes 25% do cérebro. Pronto. Não tem hipótese. Fecham-no na cabeça, metem-no na canoa, ele acorda, pega no remo. Oh, que linda, oh, que linda, oh, que linda, oh, que linda. E por hoje é tudo.